Existe trindade? Ou existiria uma trindade da moda? Saudação Carpaniano, meu irmão e minha irmã É com muita alegria e grande satisfação quem vos fala mais uma vez O seu irmão André Carpano, aquele que diz o que poucos dizem, pois O seu conhecimento é o meio deles É, meu irmão e minha irmã Na atualidade, no tempo em que vivemos Estamos numa situação muito difícil Onde existem pessoas ou teologias Que segundo seus palestrantes Têm o mesmo poder ou autoridade Que as próprias escrituras E o que o próprio Deus deixou ao homem É, e tem pessoas que condenam a trindade E eu quero mostrar a vocês a trindade que se encontra na moda Primeiro, o pai que deixa de ser criador E se torna uma espécie de mordomo do homem Onde está com a sua bandeja estendida Para atender a todos os desejos Assim como eu mostro aqueles camaradas que vêm falar umas besteiras, sabe Que aparecem muito na televisão Que passam também naquelas famosas campanhas que você vê Em algumas supostas igrejas E que também de vez em quando gosta de parar na rua Para falar uma besteira Alguns pregam em praça Não que eu sou contra quem prega em praça Mas tem uns que pregam em praça Que não sabem nem o que está falando Segundo, o filho que está sendo usado como uma espécie de amuleto Não é o filho Jesus O filho de Deus Mas me refiro ao filho que estão apresentando ao homem Sabe aquele camarada que gosta de colocar um amuleto, sabe Uma flor ungida Um pedaço de sabão ungido Terra ungida, farinha ungida Pílula do esquecimento Pílula do esquecimento, sabe Esse monte de coisa Sem contar que os objetos que eles estão vendendo Barganhando Serve como amuletos Com poderes místicos E sobrenaturais Sem esquecer que também é como um pedágio Terceiro item Esse é para arrupear Arrepiar os cabelos do sovaco Se preparem O lugar do espírito santo é o Teorismo santo Sabe esses camaradas que agora estão com uma nova moda De colocar o seu achismo E a sua opinião Acima de tudo que o espírito santo falou Quer substituir o espírito santo Não dá credibilidade a nenhuma parte Que fale sobre o espírito santo Menospreza totalmente o que os mais velhos nos ensinaram Menospreza totalmente o que está escrito na bíblia Menospreza todos os dons do espírito santo Menospreza tudo que é relacionado Ao divino espírito santo Ou seja Ele com o seu achismo Está dizendo que ele é absoluto E que ele sabe mais Ou seja Traduzindo né Para ficar mais fácil né Esses camaradas aí Que pregam Que falam que Jesus Que o espírito santo Não opera mais Que é só no tempo dos apóstolos Que nada Absolutamente nada Do espírito santo Pode ser usado Para os nossos dias E que ele não opera mais É meu irmão e minha irmã Se vocês gostaram desse vídeo Não esqueça de dar o seu like Porque isso é fundamental para o canal Também Comenta bastante o que você acha desse vídeo Se você acha que está certo O que está errado Se você gostou de alguma coisa Que quer acrescentar Enfim E principalmente Ore pelo seu irmão Além de se inscrever no canal E que Deus venha abençoar a todos Em nome do Senhor Jesus Amém E que Deus venha abençoar a todos